e o saúdo a todos com a paz do senhor Jesus são seis horas em ponto horário de Brasília desta terça-feira hoje sete de novembro de dois mil e vinte e três muito bom dia paz senhor a você nosso irmão você nossa irmã que acompanha a nossa programação aqui no Brasil e também você que tá no exterior sejam todos muito bem-vindos a mais uma mais uma edição do Bom Dia Manaim claro como sempre abrindo aqui a nossa programação com o nosso culto de madrugada pela Rádio Manaim muito bom dia a você que está através da rede mundial os computadores rádio manem ponto com ponto BR a você que está na frequência cem vírgula três FM em todo o Vale do Aço zona da Mata Mineira e mais duzentos e vinte municípios mineiros muito bom dia também a você que está pela TV Manaim canal cento e vinte e seis pela parabólica Vim Bratel todo o Brasil muito bom dia que Deus te abençoe e também por aplicativo celular e a você que está acompanhando pelo YouTube sejam todos muito bem-vindos queridos nessa manhã estamos recebendo aqui os pastores Winston Depps Claudemir Lorenzon Carlos Magno e Miguel Nascimento o texto que será trazido essa manhã encontra-se no velho testamento o texto tá bom livro de Jó capítulo dezenove versículo vinte e cinco Jó dezenove vinte e cinco e eu quero convidar o pastor Claudemir Lorenzon a realizar o clamor e assim darmos início ao nosso culto de madrugada desta terça-feira pastor bom dia paz senhor bom dia Kleber pastores aqui presentes a todo que nos ouvem aqui na rádio Manaim esse dia especial nós saudamos a todos com a paz do senhor Jesus queremos a início esse culto da madrugada realizando um clamor ao nosso Deus vamos orar eterno Deus e pai nós clamamos pelo poder maravilhoso que há no sangue do senhor Jesus apresentamos diante de ti a nossas vidas pedimos ao pai o perdão do nosso pecado a nossas falhas visita ó Deus o nosso coração neste período tão especial na tua presença nós oramos em nome do senhor Jesus reveste senhor teu povo reveste senhor teu povo o sangue da cruz o sangue de Jesus reveste senhor teu povo 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 reveste o sangue da cruz o sangue de Jesus reveste senhor teu povo nosso Deus nós te glorificamos nós te bem dizemos por mais um dia Deus mais um amanhã na tua presença te louvamos pelos grandes livramentos que o senhor tem concedido as nossas vidas senhor e pela certeza que nesta manhã o senhor já está operando em cada coração em cada lar nós oramos agradecidos por tudo em nome do senhor Jesus amém senhor continuaremos neste período agora de oração a evangelização das autoridades oremos ao senhor intercedemos a Deus pedimos uma benção especial em favor das autoridades autoridades municipais estaduais e federais para que o senhor possa operar em cada coração concedendo uma benção a Deus ao legislativo executivo o judiciário aqueles que a Deus estão à frente que o senhor possa dirigir todas as coisas pedimos que e de uma forma especial haja uma operação operando salvação operando salvação intercedemos também em favor do culto especial do trombetas e festas terceira edição que o senhor possa preparar todas as coisas operando uma benção na toda transmissão os convites que estão sendo realizados que haja a Deus uma benção de salvação da operação da operação da transmissão da tua obra de uma forma especial é a oração que fazemos em nome de Jesus amém senhor nós voltamos a interceder ao senhor quando pedimos ao senhor uma benção ao conselho presbiteral administração do presbitério que possa ali a cada dia ser direcionado pelo senhor as decisões a ser tomada seja revelada pelo teu santo espírito pedimos também uma benção especial para a saúde do nosso nosso presidente pastor judiciário o senhor possa conceder toda saúde ali ao teu filho a benção as escolas bíblicas dominicais presenciais que ali possa a cada igreja ali o senhor agir na vida dos seus filhos para que eles possam estar ali aprendendo aperfeiçoando todo o ensinamento assim nós oramos em nome de Jesus amém amém senhor descedemos também ó pai favor do livramento da violência ao teu povo ó Deus transitados teus servos ao trabalho as igrejas que o senhor possa estar nos livrando desse mal ó Deus livre os teus servos pedimos também em favor dos pastores, ungidos, diáconos grupo de assistência de mais grupos das igrejas que o senhor possa estar operando ó Deus que não falte ó Deus no nosso meio a revelação do teu espírito em cada culto para que assim o teu nome seja grandemente glorificado oramos em nome do senhor Jesus amém senhor pai querido continuamos intercedendo pelas transmissões que estão sendo realizadas pelos canais digitais a tv aberta esse novo canal meu Deus que foi aberto para que a tua palavra fosse pregada coloca as tuas mãos opera uma benção também meu Deus suplicamos que o senhor Deus dê sabedoria aos pais na instrução dos filhos em relação ao seu Deus ao respeito às autoridades que não falte o senhor Deus a sabedoria pai nós oramos em nome de Jesus amém agora você que está em casa você vai colocar diante do senhor a sua petição a sua necessidade pessoal porque é momento de oração o senhor Amém. 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 Graças a Deus. Eu quero saudar a todos que estão conosco com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, o Júlio de Jó, capítulo 19, verso 25, que diz assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém. Não há tristeza que resista diante de uma prova, diante das dificuldades, diante dos embates do dia, quando nós sabemos que o nosso Redentor está ao nosso lado. Quando nós sabemos que não há prova maior do que podemos suportar. Quando nós sabemos que o Redentor significa aquele que nos resgata, aquele que não falha. O nosso Redentor nunca falha. Aleluia. Porque Ele é Senhor da glória. A fé que Ele colocou em nós nos faz descansar. E nesse dia tão maravilhoso, quando nos deparamos e descobrimos mais uma vez que o Redentor não é um Deus longe, não é um Senhor que está afastado de nós, mas Ele está ao nosso lado. Ele é companheiro, Ele é amigo, Ele se chama Jesus Cristo. O amigo de todos os momentos. A mão forte. O companheiro. O Pai da eternidade. que está conosco, que cuida, que em todos os momentos quer que nós estejamos ao seu lado, debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, na sua comunhão, ou seja, junto com Ele, quando descobrimos que Ele está vivo, que Ele fala conosco, que Ele responde, que Ele opera, que Ele é Deus, que todos os dias está andando conosco, está falando. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que por fim Ele virá. Jó viveu um momento de muitas provas. Mas quando Ele fala a respeito dessa intimidade que Ele teve com alguém que muitos não conheciam, mas que Ele conhecia, porque Ele disse que esse Redentor, aquele que o resgataria, estava vivo, estava ao seu lado, é porque Ele falava com ele. E Ele, no final de toda a sua caminhada, de toda aquela prova que Ele passa, Ele diz, os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. Contemplem neste dia, no raiar deste dia, contemplem a vitória do Senhor. Talvez você acordou desesperançoso, entristecido, mas você buscou ao Senhor no lugar certo, aos seus pés, como o companheiro que Ele é, que não falha, o Senhor, aquele que nunca desampara, aquele que não lança fora, aquele que não te deixa voltar vazio, aquele que não te deixa voltar sem uma resposta, nos lembramos de muitos. O cego que chegou a Jesus e voltou vendo. O coxo que se encontrou com os apóstolos e recebeu de Jesus a vitória e a cura. E todos eles, a partir de então, tiveram um destino. Caminhar para Jerusalém, entrar no templo, subir a presença de Deus. Porque é assim. Esse dia o Senhor está te chamando. Porque Ele quer fazer com que haja uma redenção na sua vida, um resgate. E você possa saltar e glorificar Ele agora. Porque, mais uma vez, a vitória se colocou à sua disposição em Cristo Jesus. Não temas. Não te tubie. Não tenha dúvida. Não te preocupes. Somente descansa. Porque como Jó passou naquele momento, um momento de provas terríveis. Perdeu a família, a enfermidade. Perdeu os bens materiais. Eram problemas econômicos que Ele viveu. Foi desamparado. Se achou, às vezes, sozinho. Um momento de solidão. Teve acusadores ao seu lado. Talvez você viva esse momento. Ou de enfermidade. Ou sozinho. Ou se sentindo sozinho. Ou se sentindo desamparado. Mas você vai poder dizer. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele me resgata. Ele não falha. Eu sei que aprova. E, por fim, Ele virá. E me levará para cima, para o alto, para a vitória. Vai me tirar de um lago, de um charco de lodo. E vai me pôr de pé. E vai me fazer caminhar. Porque, nesse dia, você vai entrar no templo. Você vai entrar na presença de Deus. E vai glorificar ao Senhor. E vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se os meus ouvidos ouviam. Se muitos me contavam experiências. Hoje eu posso viver. Viva uma experiência com Deus. E com o Redentor. Que pode todas as coisas. Feche os seus olhos. Entregue a sua vida ao Senhor. Deposite diante de Deus. É o seu lar que precisa dessa bênção. A luz raiou no seu lar nessa manhã. Porque o Senhor é Deus presente. Senhor Deus, adoramos o Teu nome. Porque o Senhor é Redentor. O Senhor resgata. O Senhor abençoa. O Senhor liberta. O Senhor é Deus presente. É Deus glorioso. Deus de vitória. Adoramos o Teu nome. Porque o Senhor Deus olha para nós. E nos vê como necessitados. E isso nos faz bem-aventurados. Nesta manhã, neste dia tão especial. Diante do Senhor depositamos. Porque cremos. Mas nos ajuda, Senhor, a crer mais. Nós oramos, Senhor. E em Teu nome nós dizemos. Que o amor glorioso de Deus, o nosso Pai. A graça Redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus. Estejam sobre todos os nossos povos do Senhor. Agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.